Música Eu te espancaria sem pudor, você é o gold, mas sua rima não tem nenhum valor Então parceiro, tô chegando pra te destruir, vou ser maloguro, vou tirar você hoje daqui É foda mano, nessa porra sigo o desempenho, aqui tá o gold e lá fora tá o seu irmão gêmeo Então parceiro, nessa porra, você é Raul, vê se aprende alguma coisa com seu irmão crauque É isso que nós faz mano, nós desenvolve, é isso mesmo nessa porra, mas não paga pau pra loque É isso mesmo, sua blusa é da Adida, eu vou te espancar, sua mente vai sair fodida É isso mesmo tio, te espanco nesse freestyle, vou te entortar nessa porra igual esse símbolo da Nike A live quebrada, eu não tenho pódio, depois dessa batalha sua quebrada vai sentir ajo de você Será que cê entende no procedeu, cê tá ligado moleque, eu vou explicar pra você O papo é reto mano, cê não consegue ver, meu rap não tem valor, eu vim pra fortalecer Pega a visão, moleque aqui o papo é reto, que eu chego bem pesado mandando no dialeto Cê falou de irmão, vou chegar na sessão, cê tá ligado, que eu chego aqui na dicção Mas aí, eu aqui na mural não encoste, eu não tenho irmão, mas você é o imagino de um poste Rapaz, vamos lá Barulho pras rimas do Léo Barulhos pras rimas do Gold Mais uma vez Barulho pras rimas do Léo Barulho pras rimas do Gold 1 a 0 Gold É isso mesmo, vai que vai, 1 a 0 Gold e o Gold recomeça Aí Simbolo pra Nike, cê vai ser suspeito Não importa a roupa que eu tô, cê vai apanhar do mesmo jeito Se outro cê não entende no bagulho Cê tá ligado moleque, que eu mando a rima com orgulho Porque é tipo assim, eu chego aqui na sessão Tá ligado moleque, vou fazendo improvisação Porque eu faço a rima no momento Nem de óculos, eles enxergam o seu talento Não é igual o moleque, não é sem brincadeira Que eu chego mandando aqui, não é rima fuleira Tá ligado, não é rima verdadeira Primeira vez que eu vejo um toche de coleira Cê fala do boné, leve a quebrada Então parceiro, hoje eu vou quebrar a sua cara Então parceiro, assim que é Vem falar de aparência, mas o puto vem julgar o meu boné E eu tô parceiro, a parada vai ser louca Então sou puto, não vem falar da minha roupa Porque você é um puto, sua rima é snob Tá de azulzinho pra ver se o nível da rima sobe Mas não vai subir, bagulho vai cair E o leão do jaguar é que vai fazer tu regredir Você tá ligado que você é caloro Você é gold, mas você é ouro de tolo É enganação, não vou vivação Você é um cuzão, te bato agora perante essa população É isso, vou gritar pra todo mundo Tem ciclito amigo aqui, você é um cuzão Salve família, vamos fazer a votação Barulho pras rimas do gold Barulho pras rimas do leão do jaguar é E o que que é terceiro grita sangue Sangue Ai família, papo sério Aqui é o primeiro dia da eliminatória, certo? Da liga da zona oeste O campeão daqui vai conseguir uma vaga mano Pro dia seis de dezembro mano O bagulho vai ser louco Vai meter um palco sinistro aqui nessa praça mano Vai fazer um bagulho esplenear, certo? De palavras de rap mesmo tio Ai, eu quero ver o ônibus de vocês mano Cês tão desanimado velho, amanhã é feriado velho Eu quero ver essa porra Eu quero ver, eu quero ver Segue Porra 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 Fazer freestyle nessa porra É minha matéria prima Tá de frentista Então vou recarregar você de rima Então tá ligado que bagulho vai ficar louco Abasteço você de rima na sequência você pega fogo Eu não sou frentista Tá ligado escuto free Eu sou frentista e vim equipar de destruir Porque eu tipo assim eu to na pista Meu boné é de frentista, sua cima é de atrazista E eu sou fristaleiro, eu sou frentista Cê tá ligado os idiotas? Morrem primeiro É isso que não é fácil parceiro, eu vou te matar Você foi te alistar morrem em primeiro lugar Cala a boca Lenk que seu próprio é toito Os idiotas morrem primeiro Então por que cê não tá morto? Pega a visão que eu te escuro Rache na frente da população Sabe por que? Eu não morri, sou verdadeiro Nessa porra você que é o primeiro Então parceiro para de ser o cuzão A derrota é aqui, engraçado preparei o seu caixão Dá licença Lenk, na moral Porque cê tá ligado mano que isso aqui é rap nacional Cê sabe que sua rima é o cúmulo Realmente eu vou ser o primeiro E você que vai ser o último Foda-se, você é o meu freguês Cê é rap nacional, sou puto Porque você tá rimando em inglês Então parceiro, vou fazer você entrar em coma Você é um lixo, não tô entendendo o seu idioma Eu não tô entendendo o que você fala rindo, eu te quebro Sua língua acho que tá mais presa que o seu cérebro Tá ligado like, sua língua é presa Parece um cebolinha, daqui a pouco ele tá presa Meu verso é futil, pelo menos eu não tenho flow do vocalista do Sampa Criu Salve família, vamos lá Barulho pras rimas do Léo do Jaguaré Barulho pras rimas do Goldie Goldie passou Barulho Obrigado.